Os três respiradores foram doados por um período de sete meses ao Hospital Macro Regional, o Socorrão. A medida se faz necessária pelo fato que a unidade de saúde está com a taxa de ocupação de leitos de UTI em quase 100%. Os respiradores foram entregues na manhã do último sábado pelo secretário municipal de saúde José Francisco e pela fisioterapeuta Tassila Costa, também acompanhado da diretora-geral do Socorrão, Kelma Valle. O secretário destacou a necessidade que outras prefeituras da região façam o mesmo, pois a doença se alastrou de forma assustadora e infelizmente não existe possibilidade de acabar em pouco tempo. De acordo com o prefeito Jurão Carvalho, o empréstimo dos equipamentos se deu em virtude da alta taxa de ocupação dos leitos disponíveis para tratamento de pacientes com a Covid-19 no município de Presidente Dutra e na região.